Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus Quero já desde agora, desde já agradecer a vocês, aos meus inscritos, aos meus amigos, aos meus apoiadores que estão se inscrevendo no meu canal, que estão deixando joinha, que estão fazendo comentário que estão prestigiando o meu trabalho, o trabalho do meu filho, que ele também está postando o conteúdo no canal eu deixei um espaço para ele, como ele gosta, ele fica enfiado o dia inteiro quando chega da escola, antes de ir para a escola, fica ali, quando está me ajudando com o trabalho do canal ele fica ali em jogo, fica, fala filho, faz alguma coisa que já me ajuda e já, coisas, o que acontece, eu quero aprender, aprender a mexer em tudo, 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 tudo só que ele não tem paciência para me ensinar, ele não tem paciência para sentar comigo falar mãe, vamos fazer assim, eu falo filho, eu sento, eu faço, você, não adianta, ele não tem eu falo para ele, então você cria um conteúdo, você cria um vídeo, você posta no canal você vai estar me ensinando, ensinando pessoas que também não sabem fazer o que a gente tem que fazer se nós queremos ser influenciador, ser youtuber, ter o canal, a gente tem que saber cuidar de tudo, né você está encaminhando para o seu, e aí depois, como que eu vou me virar? então ele está fazendo isso, está fazendo os conteúdos dele, está postando, está, eu sei que não é grande coisa, né mas pelo menos ele está tentando me ensinar, ensinar, porque tem amigas e amigos que eles também não sabem editar um vídeo, eles não sabem fazer uma capinha bonita, eles não sabem fazer nem uma playlist eu não sei fazer uma playlist, esses dias ele foi me ensinar a fazer ele foi me ensinar a fazer, editar um vídeo, eu falei filho, eu sento, eu faço a edição e você me explica gente, mais de 30 etapas, de 30 então, a gente foi fazer um, eu não lembro o que aqui, acho que foi fazer um negócio de um outro aplicativo aí ele, eu falei filho, você, eu vou fazendo e marcando, porque se a gente marca, escreve, a gente já memoriza, né um pouco a mais, mas enfim, então eu agradeço pelo carinho de vocês com o trabalho dele ele, ele está novo, está aprendendo, mas eu tenho fé em Deus que ele vai se tornar um grande profissional do ramo e hoje, eu quero até falar sobre, sobre algo que a gente, porque tem aqui dentro da plataforma tem muitas, muitos, muitos, muitos e muitos temas de trabalho, no caso se você pesquisar, você vai ver que tem vários temas que dão dinheiro quando são monetizados e tem temas que não dão, é o chamado nichos, né nichos valorizados o que que é um nicho valorizado na plataforma do YouTube eu não sou muito especialista nisso, mas como eu já disse em outros conteúdos quando eu começo algo, eu gosto de me aprofundar saber onde eu estou pisando eu sei que isso aqui não é pra já, é uma coisa demorada eu vivo até numa guerrinha com meu marido por causa disso porque ele acha que é perda de tempo, ele acha que isso aí nunca vai dar certo nunca vai dar um salário, um dinheiro, enfim, nunca vai ser monetizado o canal mas é como eu já falei pra ele várias vezes, falo quantas vezes for necessário eu tenho certeza que eu vou ter um salário aqui dentro da plataforma antes do meu, da minha aposentadoria porque com sinceridade, eu já até comentei isso em um dos meus vídeos anteriores porque se a gente depender, se a gente for colocar lado a lado eu sou uma MEI vocês todos sabem o que quer dizer uma MEI, né MEI é pessoas que pagam CNPJ tem direito a consultadoria tem direito de registrar pessoas no comércio enfim, tem direito se você ficar doente ou acontecer alguma coisa se afastar ou até se aposentar vocês devem saber o que é que é isso só que eu não quero ficar doente, eu não quero me machucar eu quero estar assaltável então, se for pra me esperar por essa consultadoria Deus que me perdoe, vai, ó aí é capaz de eu morrer e não ter aí eu falo pro meu marido eu falo, eu tenho certeza que se eu trabalhar direitinho, me dedicar eu vou ter o meu não precisa ser grande um pequeno salário de dentro da plataforma do YouTube mais, bem mais antes do que a minha aposentadoria pagando todo mês uma quantidade pra, pro governo enfim, essas coisas que todos vocês sabem como que funciona né, infelizmente é uma é assim que funciona então, aqui dentro da plataforma a gente tem que tentar trabalhar da seguinte maneira da seguinte forma os nichos que eles põem lá que na linguagem deles é como diz meu filho, como eles são estrangeiros então eles fazem tudo, coisas diferentes eu conheço como gastronomia como, como que se diz, é culinária mas eles falam gastronomia uma coisa que, que é uma, é, como que se diz é um tema meio difícil hoje, meu Deus é assim, é, culinária, é, receitas receitas, polo, comida todo mundo sabe, né na, na linguagem deles é gastronomia, né gastronomia é comida, culinária, essas coisas enfim, é um, é um tema que, que é muito frequentado que é muito, é, clicado como eles dizem enfim, é um tema que quem tá dentro se caprichar direitinho fazer coisas novas fazer novidade é muito procurado é muito recomendado o que que é ser recomendado dentro da plataforma não sou eu, mas eu acho que todos nós que se submetemos a ser no YouTube a querer seguir uma carreira ter sucesso aqui dentro a gente tem que pesquisar a gente tem que saber a gastronomia como eles falam ou seja, a culinária é um, é um tema recomendado muito bem recomendado pelo, pela plataforma recomendado da seguinte forma nós, o nosso dinheiro o nosso dólar, como eles mesmos dizem vem dos comerciais das propagandas que muitas vezes que muitos de nós eu mesmo, antes de ter o canal eu tinha até aplicativo que bloqueia vocês sabem que existe, né? aplicativo que bloqueia comerciais nos vídeos que você assiste meu filho tinha parece que ele não tem mais enfim a culinária é um um ramo é um nicho aí dentro bem recomendado então quem tá dentro capricha, fica renova as receitas que vocês estão no caminho certo uma outra coisa que também é eu acho que eu e meu filho a gente tá nesse é nesse time vou falar uma linguagem simples que é tipo assim recomendar é é eu divulgo isso aí não tem nada a ver eu divulgo a plataforma acho que até nem gosta que a gente divulgue como a gente faz né? enfim divulgando como diz o pessoal gratuitamente mas a maioria do nosso conteúdo meu e do Felipe é tipo assim a gente procura ensinar coisa ensinar é passar experiência enfim ensinar uma coisa isso também está em alta se vocês assistiram os vídeos certinho direitinho do começo ao fim vocês vão ver que tem vídeos com esse sistema que pega de 3 a 4 comerciais é um saco assistir mas nós que estamos aqui dentro dependemos dos comerciais das propaganda a gente tem que assistir e incentivar né? famílias amigos assistirem porque infelizmente gente nós principalmente nós que estamos começando se a gente tiver que ganhar um dinheiro vai ser desses comerciais então esses temas esses nichos tipo assim ensinando é tipo assim eu tenho um monte de gente que me segue que eu sigo que ensina como plantar como criar criação como cuidar enfim isso aí é algo que é muito recomendado é um tema muito recomendado e tem outra coisa que diz que bate o recorde que isso daí eu não faço eu não sei fazer e eu por enquanto não deixo meu filho tentar fazer e postar porque tem que ser uma coisa bem feita que é tipo ele pode até seguir porque ele gosta ele gosta de mexer com esse tipo de conteúdo que é tá ali editando explicando como faz eu acho lindo ele trabalhar fazendo isso ensinando explicando eu não entendo mas ele entende mas pro futuro ele vai fazer isso que ele quer é recomendar é ensinar como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro com as redes sociais tem tem vários tipos vários vários tipos ele baixou um aplicativo lá no meu celular no celular dele falou mãe aqui vai acumulando moeda não sei o que falei não gosto muito desse desse negócio aí sem entender enfim é aqueles vídeos que as pessoas postam aqueles conteúdos aquele nicho como eles falam que pra mim eu chamo de tema eu sou mais a linguagem nossa tema é ensinar você fazer um site como você criar uma loja enfim essas coisas isso daí gente se você tem a capacidade se vocês tem é a sabedoria de fazer e postar uma coisa bem explicativa pode ter certeza que vai bombar porque vai ter gente assistindo falou em ganhar dinheiro vai ter gente assistindo clicando um monte um monte de vezes eu fiz umas pesquisas bem bacanas esses últimos dias eu tô me dedicando um pouco mais ao meu canal porque é aquele negócio se a gente não se dedica a ele só cai se você para de estar ali comentando respondendo os comentários vocês sabem que ele só cai ainda tem gente que fala eu vou dar uma sumida pra ver se acontece alguma coisa gente acontece sim queda por isso vocês você que tem condições poste vídeos e mais vídeos e mais vídeos tem gente que já tem os costumes desde o começo do canal fazer eu tenho seguidores pessoas que eu sigo que posta vídeo uma vez por semana a cada 12 dias a cada 15 dias até uma vez por mês só que isso gente como eu já disse anteriormente conteúdos lá do meu canal tem que ser desde o começo eu tenho comigo que o compromisso é a alma do negócio se você começar um canal postando um vídeo por semana mantenha mantenha não precisa ter uma hora serrada ali que ninguém consegue às vezes ter imprevisto tal mas se for na segunda seja na segunda se for na sexta isso é muito importante também eu posso quatro vezes na semana segunda é quarta é sexta é sábado desde que eu comecei desde o primeiro instante desde desde o primeiro instante eu falei filha a gente vai fazer assim não vamos postar todo dia a gente vai postar quatro vezes por semana e assim a gente vai levar adiante então meus amigos eu não sei se vocês entenderam alguma coisa que eu disse hoje mas é aquele negócio tem tem como que eu posso dizer tem tema tipo os jogos se você raciocinar o meu filho ele ele fez ele criou um canal pra ele não sei se é canal é um negócio que ele fez aí ele em pouco tempo ele ganha um monte de curtido um monte de views um monte de seguidores só que é coisa de jogos é coisa de adolescente da idade dele 10 12 15 anos aí vocês vocês analisem vocês assistam vídeos dos jogos de jogos e assim eu não tô falando porque você não faz um vídeo meu filho ele vai se engrenar nisso é nisso e nisso não adianta eu querer tirar da cabeça dele ele faz esses vídeos que a gente posta no canal porque eu quero que ele siga também um outro caminho um outro rumo porque os jogos existem milhares deles só que se vocês analisarem é coisa de adolescente adolescente as firmas as empresas que vão lá na plataforma para levar seus comerciais para ser vendido para ser negociado eles não vão querer que joguem em conteúdo de jogos é ou não é tem existe vídeos bons mas a maioria eles eles pensam infelizmente hoje em dia o mundo gira em torno do dinheiro eles vão pensar que dinheiro que uma pessoa de 10, 12, 15 anos tem se eles for comprar o meu filho mesmo não agora ele já tem mais cabeça já entende mas quando ele tinha 8, 10, 12 anos ele falava mãe eu quero comprar aquelas moedas aquelas moedas custam dinheiro só que dinheiro tem que sair de mim ou do pai dele ele não tem dinheiro então esse público de jogos não são muito recomendados para comerciais para os nossos dólar vocês entendem o que eu estou querendo dizer preste atenção nos vídeos eu assisto os vídeos eu perco às vezes a tarde toda assistindo às vezes eu deixo de comentar para me assistir eu vou lá eu tenho vários amigos que faz vídeo de jogos vocês prestem atenção compara um vídeo de jogos e um vídeo de culinária gastronomia como eles dizem para vocês ver às vezes um vídeo de 5 minutos de culinária pega até dois comerciais às vezes um vídeo de 10 minutos 15 minutos de jogos não pega um comerciais entendeu então é isso gente eu eu não estou querendo falar para vocês não fazer vídeo de jogos sim cada um tem o seu dom o meu filho ele é jogo ele não vou mudar ele eu falo para ele fazer esses vídeos eu falo filho vamos fazer esses vídeos porque eu quero como eu já disse eu quero pôr ele em um outro caminho mas ele vai ter um canal de jogos dele vai ter vai jogar ali vai fazer vídeo vai fazer live ele já faz ele tem um canal em outro aplicativo que ele faz ele faz tem lá um monte de curtido um monte de seguidores em pouco tempo que ele fez então só que é pessoas da idade dele a maioria 80% é pessoas da idade dele adolescentes pessoas jovens que estão ainda naquele em cima do muro sem saber direito o que para que rumo vão seguir é isso gente o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês gostem gente olha eu vou pedir uma coisa para vocês critiquem se eu falei coisa errada se eu falei besteira vocês critiquem eu amo as críticas entendeu amo mas eu também peço que vocês comentem coisas boas critiquem mas comentem alguma coisa que você aproveite ok eu eu sei que tem coisa que a gente procura passar o que eu falo com meu filho a vivência da gente o que eu discuto com ele ele fala mãe você fala comigo e vai falar lá no canal você quer falar também com os filhos dos outros não é falar com os filhos dos outros é falar no geral a gente tem que procurar passar né eu tenho um monte de amigos que joga que só se vocês analisarem eu eu não vejo nenhum comerciais em conteúdos de jogos raramente acontece porque infelizmente como eu já disse o mundo gira em torno do dinheiro pessoal eles pensam no dinheiro e adolescentes pessoas de 10 12 anos eles não tem idade pra ter dinheiro como diz o meu amigo eles tem idade pra pedir dinheiro pros pais pra gastar dinheiro dos pais essa é a realidade enfim gente mas esse foi o vídeo tá bom eu espero que vocês gostem e se vocês não gostaram também desse conteúdo de hoje que eu acho que eu falei um monte de coisa meio pesada mas é a vida né como diz meu filho é a vida a gente tem que viver a realidade né ó beijo pra vocês eu vou pedir mais uma vez se inscreva no meu canal ajuda o mundo da Guilmar crescer eu quero poder passar coisas boas pra vocês pros filhos de vocês pro meu filho eu quero incentivar coisas coisas boas tá bom vocês critiquem à vontade por favor não passem em vontade vocês critiquem se eu tivesse eu falei coisa errada se eu falei coisa que não devia mas eu tenho certeza que as pessoas até mesmo os criadores de conteúdo com esse nicho com esse tema que é os jogos concordam comigo eu falo com meu filho eu queimo a cabeça com ele falando sobre jogos meu Deus não tô me desfazendo não tô recriminando mas é algo que é uma coisa que é demorada tudo é demorado aqui na plataforma tudo é demorado você vai dormir com uma quantidade de amigos acorda com menos nunca com mais sempre com menos e assim é a vida né meus amigos então muito bem até o próximo vídeo ó que Deus abençoe a todos vocês fortemente e se cuidem se cuidem que a vida é o que mais importa pra nós tá bom beijo pra vocês tchau 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 E aí